Mostrão no Big Ficitinha, 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 Ficitinha Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí que gosta de fumar maconha Bota, 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 bota tudo na xerequinha Pode mesmo, você tinha, você tinha Bota, 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 bota involvei Fuc centinha Fuc centinha Fuc citinha GORDON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.